Agenda Cristã, Capítulo 6 Em seu benefício, em seu benefício não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco. E mais tarde, voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino. Poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal. A vida se encarregará dele. Francisco Cândido Xavier Agenda Cristã Pelo Espírito André Luiz Abençoado dia Graças a Deus Pra mim Persa Funções Pra mim A sua vez A sua vez A sua vez Ognacao Curtem A dai